Ele me ajuda a ser Que falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende e me entende Além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim Me fez chegar aqui Eu sou tão cansado Desprezado Desprezível O seu amor me leva Bastos verdes Onde eu posso descansar Ele me ajuda sempre, falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não se arrepende, me entende, além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível Seu amor me lembra das luzes verdes onde eu posso descer Posso descer Faça o Deus cansar Faça o Deus cansar Ele é o meu pastor e nada faltará 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 Acredite Ele é o seu pastor e nada faltará Ele é o seu pastor E Deus foi para a roda O Seu amor por mim Me fez chegar a mim Mesmo tão cansado Despesado, desprezível Me faz estar de pé Volvendo pela fé Seu amor me leva Quais nos metes onde eu posso descansar Aplausos Aplausos Aplausos